Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica, vídeo aula de sexta. No vídeo de hoje uma aplicação bem interessante com os clássicos microcontroladores 8051, gerador de PWM. Vamos demonstrar o software, fazia tempo que não abordávamos 8051, tem bastante gente pedindo, então trouxemos na aula de sexta, na clássica, vamos gerar sinais de PWM e programar em Assemble, o AT89S51. Este vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil, acesse toroid.com.br, transformadores toroidais, indutores toroidais e muita coisa interessante, faça sua cotação. Primeiro o link aqui na descrição, não perca tempo. Já deixa aquele like no vídeo, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber as notificações. Vamos para a aula de hoje? Let's get started! Vou tentar aqui passar brevemente pelo software, pois não é o intuito desta videoaula, uma vez que temos um curso completo de Assemble para microcontroladores 8051 aqui no canal. Eu inclusive vou deixar como playlist sugerida no final deste vídeo, então se você tem interesse em aprender mais, confira, provavelmente é o curso mais completo em português, de Assemble para 8051, gratuito aqui no YouTube para você. E vamos utilizar a plataforma Paradoxos 8051 da WRKits, disponível em nossa loja online www.wrkits.com.br. Muito bem, nós temos aqui constantes auxiliares. Então veja que facilitamos aqui o projeto, uma vez que estamos utilizando uma constante para definir o período da frequência do PWM. No caso aqui, como pretendemos gerar uma frequência próxima de 60 Hz, o período é 16.666 microsegundos. Se você colocar 20.000 aqui nesta constante, você terá 50 Hz, e assim por diante, pois sabemos que é 1 sobre o período, que a frequência é igual a 1 dividido pelo período. Então 16.666 micro, 1 sobre isso, dá aí uma frequência bem próxima de 60 Hz. Vamos utilizar aqui 4 LEDs on-board da Paradoxos 8051. Um para indicar erro, significa que não estamos gerando PWM nenhum. Outro para indicar que estamos em 10%, LED 1, então, Dutch Cycle de 10%, LED 2 indica que estamos em Dutch Cycle de 20%, e o 5 indica um Dutch de 50%. Veja que vamos utilizar 3 Deep Switches off-board, então você consegue configurar até 8 Dutchs para o PWM. E eu, obviamente, vou deixar isso como exercício para você. Esta programação foi feita na IDE do 8051, que eu vou deixar disponível junto para download aqui nos arquivos. Você não precisa nem instalar esta IDE. É um executável, você roda diretamente, e aí, para aprender a utilizá-la, tudo certinho, você confere no curso de 8051, que vamos deixar como sugestão no final da videoaula. E este software aqui, então, está completo assim. Nós temos a nossa saída PWM ligada ao pino 0 do port 2, então, P2.0. Então, aqui estão as definições de constantes para quem programa em C ou assembly para PIC, é semelhante a usar Defines, estas constantes auxiliares no início do código. Aí vem o vetor de reset, org 0, hexa, origem do endereço 0, hexa de memória e long jump início. Aqui, comumente, fazemos um desvio incondicional para uma label de início para desviar dos vetores de interrupção. No caso deste código, não teremos interrupções, mas se o usuário quiser acrescentar, pode fazer sem problema nenhum. Então, já está previsto o desvio incondicional para o início de execução. Aqui no início, Move T01, hexa, estamos movendo este conteúdo para o registrador T-Mode, significa que estamos configurando o timer 0 no modo 1 para trabalhar como 16 bits. Isso tudo foi ensinado lá no curso. Depois, iniciamos T-Control em 0 para iniciar o timer desligado. Set bit LED 1 LED 2 LED 5 Então, colocamos 1 em cada um destes bits. Porém, os LEDs estão ligados no modo Current Sinking. Portanto, para ligar o LED, eu envio nível baixo para desligar alto. Por isso, eu inicio eles desligados. No entanto, o LED de erro com a instrução Clear, CLR, erro, eu inicio ligado. E aí, entramos em uma rotina que vai ler os botões, no caso, as Deep Switches. Você pode utilizar botões também se quiser, ou outras chaves. Movemos o port P1 para o acumulador e passamos uma máscara com OrLogic para o acumulador que foca apenas nos 3 bits menos significativos. Então, vamos estar lendo estes 3 bits do port P1 exatamente onde estão conectadas as Deeps. para você entender. Depois, comparamos e desviamos se for diferente. Então, chave 1 ligada, eu quero um DUT de 10%, eu carrego em R0 200D, 200 decimal, ligo o LED 1 para indicar que estou em DUT de 10% e desligo o LED de erro para indicar que o PWM está sendo gerado com sucesso. entro na label DUT10 e aí aqui eu carrego o conteúdo do timer 0 o byte mais significativo e o menos significativo. E aqui é bem interessante que eu posso colocar uma equação para carregar o byte mais significativo eu utilizo sustenido high então esta diretiva do assembly para 8051 e eu coloco a equação que eu quero então veja que eu estou utilizando o total o total é o meu período que configuramos como constante neste caso ele vai pegar 16.666 dividido por 10 multiplicar por 1 e somar com 65.535 isso é referente a 2 elevado na 16 menos 1 são 16 bits menos o próprio total isto armazena no byte mais significativo o conteúdo do meu período separado em bytes então o byte alto vai para timer high 0 o baixo utilizando a diretiva low vai para o timer low 0 então veja que a equação é a mesma só que eu identifico qual é o byte alto então onde eu vou armazeno o conteúdo do byte alto o mais significativo e onde armazeno o menos significativo com as diretivas sustenido high e sustenido low isso nos permite a partir da constante aqui facilmente trocar o período do meu PWM então você pode trocar a frequência por tabela e aí eu ligo o timer 0 eu desligo a saída PWM e aqui eu aguardo o overflow por isso que eu fico desviando para o mesmo endereço na memória de programa com este cifrão aqui ou dólar houve overflow eu desligo o timer 0 e limpo a flag e aí eu carrego aqui o equivalente aos 90% então veja aqui nós temos 10% por isso multiplicado por 1 e aqui 90 eu multiplico por 9 então já entendeu como funciona a equação este exato algoritmo aqui começando aqui pois você vai testar a chave específica então esse é o algoritmo do PWM só isso pois trocando esses dois valores ali se você quiser por exemplo 30% de Dutch Cycle você vai colocar 3 aqui e aqui e aqui você coloca 7 e 7 então ele fica 30% em High 70% em Low então observe que 20% eu testo a chave 2 aqui quando for 1 é o Dutch de 20% então o algoritmo é o mesmo só mudou aqui vezes 2 aqui e aqui vezes 8 fácil né 50% eu estou testando aqui as duas menos significativas então perceba que estou com 3 chaves no circuito só que eu vou utilizar só duas neste exemplo pois você configura a palavra no port P1 os 3 bits menos significativos que você quer então você pode ter 8 DUTs diferentes desta forma estou utilizando no caso a configuração 1 2 e 3 então aqui nós temos 0 1 binário que é 3 decimal eu tenho que ligar as duas chaves menos significativas melhor dizendo desligar você vai ver no hardware para ter o DUT de 50% e aqui é vezes 5 e depois vezes 5 obviamente para 50% em nível alto 50% em nível baixo terminou tudo então long jump read bt então ele desvia incondicionalmente para o endereço relativo e faz a leitura das teclas novamente e no final ponto end indicando o encerramento do software o software está aí disponível para download você baixa inclusive a IDE eu tenho aqui o arquivo de simulação no proteus então veja o seguinte p2.0 estou utilizando o AT89S51 vamos ver com o osciloscópio esse sinal e aqui os três menos significativos do port p1 tem as chaves DIP no caso aqui eu coloquei chaves comuns ligadas desta forma então nós temos resistores de pull up externos off board e a chave que vai para o GND então quando eu ligo a chave eu envio nível baixo por isso eu vou utilizar DIPs na protoboard que eu faço a ligação invertida eu ligo a DIP switch de cabeça para baixo e quando empurramos para cima estamos desligando a chave e enviando nível 1 quando empurramos para baixo estamos ligando a chave enviando 0 desta forma fica mais intuitivo chavezinha para cima é nível alto para baixo nível baixo entendeu e você pode simular aqui no proteus dando um play aí rapidinho para você ver os sinais aí o sinal DUT 50% coerente estamos enviando 1 e 1 aqui as labels P1 1 e P1 0 tem nível alto se eu colocar aqui nós paramos de enviar PWM se eu ligo essa chave aqui também não acontece nada se eu envio 1 em P1 0 após o tempo de 5 segundos que é aquele overflow do timer configuramos assim havendo a troca ele ainda aguarda 5 segundos gerando PWM então está aí o PWM de 10% 5 segundos PWM de 20% ligando aqui 5 segundos PWM de 50% vamos ver na bancada baixa este código assembly é bem interessante bem bacana estude também no nosso curso você que ainda não assistiu e a paradoxus 851 nossa loja online venha comigo está aqui o nosso circuito observe que temos aqui a paradoxus 8051 disponível na loja WRKIDS wrkids.com.br tem a versão com gravador e sem gravador para você adquirir corra lá e garanta já a sua estamos utilizando ela pois facilita bastante a montagem e aí estamos utilizando aqui na protoboard deep switch três chaves apenas resistores de pull up fazendo as ligações aí canal 2 do osciloscópio já está ali no P2.0 que é a saída PWM que definimos no software então vou ligar o circuito aqui estamos alimentando com 5 volts da fonte de bancada então veja o consumo 34 mAh bem pouco então está correto temos aqui o LED indicando sinal de erro configuramos assim então não temos nenhum PWM sendo gerado então o LED 7 está aí se eu ligo a primeira chave ele aciona o LED 1 e nós temos aí um DUT de 10% em uma frequência bem próxima a 60 Hz observando aqui na medida automática podemos ver que o osciloscópio mede 10% então está bem clara a medida aqui 60 Hz de frequência e 10% de DUT quando eu ligar a chave 2 vamos ter um DUT de 50% então ligando a chave 2 aqui então veja que ele permanece por cerca de 5 segundos com 10% ainda por causa da temporização acende o LED 5 na Paradoxos 8051 e temos aí o DUT de 50% como vemos aqui na medida do osciloscópio e aí podemos fazer outras combinações como eu mencionei você pode adicionar outros DUT cycles pois você tem três chaves portanto 8 bits de configuração você pode fazer 10, 20, 30 aí até recomendo isso como exercício para você observando aqui colocando a segunda chave em low nós temos aí o LED 2 aceso e o DUT de 20% para a mesma frequência 60 Hz tá aí galera então PWM recomendo que você faça esse exercício para aprender a programar em assembly assista o nosso curso de assembly para 8051 possivelmente é o curso mais completo em português para utilização de microcontroladores 8051 vale muito a pena você aprende bastante sobre microcontroladores e processadores então está tudo disponível para você aqui no canal conseguimos comprovar o funcionamento aqui na prática PWM sendo gerado com sucesso 10, 20 e 50% de DUT cycle mais uma clássica de sexta para você uma aplicação com os microcontroladores 8051 em caso de dúvidas comentários aqui embaixo e deixe o seu feedback sempre dizendo o que está achando das nossas videoaulas esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica nossa clássica videoaula de sexta deixe aquele like não esqueça em clique em gostei favorite o vídeo compartilhe com a galera e inscreva-se aqui no canal se é novo por aqui é só clicar no botão inscrever-se e marcar o sininho assim você recebe notificações tem muito conteúdo para você cursos, projetos, tutoriais e conhecimento isso é engenharia uso intencional da ciência por hoje é isso vou ficando por aqui me siga também no instagram twitter facebook aquele abraço e até a próxima